Estamos de volta com o nosso SBT Interior. Ontem eu prometi pra vocês apresentar o nosso desafio dos 50 reais, mas por conta aí de toda a movimentação na saúde de Guarapes, nós deixamos pra edição de hoje esse desafio que faz o maior sucesso aqui na região. Ele tá de volta aqui ao Jornal de Hoje, viu? A missão da repórter Michele Bacelar é ajudar, gente, um casal de namorados a escolher um presente com apenas 50 reais cada um. Será que deu certo? Vamos assistir. Música romântica, por favor, porque hoje o desafio é muito especial. Dia dos namorados, mas hoje não sou eu que vou cumprir esse desafio, não. Não sou eu que vou comprar presente. Quem vai me ajudar é este casal que está vindo agora aqui. A Mariana e o Rafael foram convidados especialmente pra comprar presente um pro outro. Eu só não sei se eles vão dar conta de achar alguma coisa até 50 reais. Rafael, você já pensou aí no que você vai escolher pra Mariana? Ah, tá difícil, mas eu tô tentando bolar alguma coisa bem legal pra ela apaixonar. Quanto tempo de namoro? Dois anos e dois meses. Já pensou o que você vai comprar hoje? Olha, é difícil agradar a Mariana, viu? Mas eu tô pensando em alguma coisa que eu sei que toda mulher gostaria de ganhar. É um pouquinho difícil, mas dá. Mulher sabe procurar. Sabe. Então tá bom, vamos lá. Então vamos saber quem que vai conseguir cumprir esse desafio aqui, que eu já cumpri várias vezes. Eu não queria me gabar não, mas eu já consegui cumprir várias vezes. Vamos lá. Agora eu estou aqui com a Mariana. O Rafael tá bem longe da gente. Fala pra mim, o que você pensou em dar de presente pra ele? Bom, eu tô pensando em comprar ou uma roupa, um óculos de sol, um vinho, ou se a gente achar alguma coisa procurando que cabe no orçamento. Se for legal, posso estar vendo outra opção também. Olha só que maravilha. A gente achou nessa loja aqui, ó. R$ 39,90, camisetas na promoção. Ótimo promoção pro dia dos namorados. Tá bom, né? Tá ótimo. Já tá dando nosso orçamento, que é melhor ainda. Só falta, só resta saber se tem o número dele e o gosto dele, né? Porque não é só porque tá na promoção que a gente tem que comprar qualquer coisa. A gente tem que comprar o que bate. Tem camiseta com preço bom, mas nenhuma serve nele. Bem magrinho, não deu. É P. Hoje aqui não rolou não. Vamos ter que procurar em outro lugar. Olha, vocês viram que a gente andou bastante nesse calçadão. Não achamos nada. Já mudamos de presente várias vezes, né, Mariana? Bem difícil achar presente nesse valor. É, a gente andou já... O vinho já foi descartado. A caneca. Tudo. O óculos, principalmente, tava muito caro. R$ 200,00 de um chega nem perto do que a gente pode gastar hoje. E eu acho que agora a gente chegou aqui, acendeu uma luz no fim do túnel. Achamos camisetas, que é uma opção que a Mariana acha que é legal pro Rafael, porque ele gosta bastante, usa bastante. Vamos escolher, vamos ver? Vamos dar uma olhada. Então vamos dar uma olhada. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa. Ó, P. É o que ele usa, né? Isso. Gente, a Mariana escolheu. Até que enfim. O que vai ser, então? Conta pro pessoal. Depois de andar, 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 acabamos escolhendo uma camiseta polo. E ainda conseguimos concluir a missão abaixo. Abaixo do valor, hein? Abaixo do valor. Daqui a pouco eu vou contar quanto que vai custar, quanto que custa essa camiseta aqui. Vamos passar no caixa? Vamos. Porque meu papel hoje é só pagar. A gente ganhou um desconto aqui, viu? A camiseta que sairia por R$ 42,00 saiu por R$ 40,00. Ou seja, a Mariana ainda tem R$ 10,00 no bolso, de bônus, né? Vamos dizer assim. Vamos ver se vai sobrar ou se a gente compra um chocolatinho por ele depois. Só que ela conseguiu, até agora, cumpriu o desafio e comprou um presentão pra ele. Vamos lá agora saber o que o Rafael vai escolher pra Mariana de dia dos namorados, né? Em até R$ 50,00, no valor de R$ 50,00. Vamos lá. Fala pra mim, o que você pensou pra comprar pra ela hoje? Bom, eu sei de duas coisas que se eu comprar eu não perco viagem, que é chocolate, acho que toda mulher adora receber chocolate, e bichinho de pelúcia, ela também adora. Adora, né? Tenho certeza que é viagem ganha. E eu comprar presente pra ela... Aqui não tem. Hum, já deu o preço. Hoje a gente tá quebrando vários tabus aqui, porque eu achava que era difícil comprar presente pra mulher, mas na verdade eu acho que é a mulher que complica na hora de comprar o presente pro homem. A gente conseguiu mais um desconto aqui, porque aqui o embrulho é separado, tem que pagar separado, mas a gente conseguiu arredondar o preço. Ficou R$ 35,00. Preço bom. Preço bom, né? Sobraram R$ 15,00 dos R$ 50,00 do Rafael. Acho que você assistiu os outros desafios que eu fiz, viu? Pra conseguir levar vários itens com R$ 50,00. Eu acho que você aprendeu. A loja de doce que se prepara, a choradeira vai ser grande. Paguei o último presente do Rafael, chocolates. Deu bastante, hein? Bastante chocolate. A gente conseguiu fazer um milagre. Chegou o momento da troca de presentes entre os namorados. Eu não vou participar disso, tá? Eu só vim aqui pra dizer que mais uma vez deu certo o desafio. A Mariana foi econômica. Eu vou embora com um saldo de R$ 10,00 no bolso. Então feliz dia dos namorados pra você que namora, pra você que tá casado, pra você que tá noivo, pra você que quer namorar. Pro meu amor, claro que não é mais meu namorado, agora é meu noivo. Vai ser meu marido daqui uns oito meses aí. Então, eu vou deixar vocês agora bastante à vontade, tá? Fala aí se gostou, se não gostou. Sejam sinceros. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima, viu? Feliz dia dos namorados. Obrigado. E aí, foi difícil? Bastante difícil. Não foi muito não, viu? Porque eu sei tudo que você gosta. Olha que linda. Ah, eu vou usar sim. Olha. Adorei. A minha cara. E aí, eu vou usar sim. E aí, eu vou usar sim. E aí, eu vou usar sim.